Na última quarta-feira, na tarde da última quarta-feira, mais um crime de morte foi registrado na cidade de Iguatu, o terceiro já neste ano de dois mil e vinte e quatro. E aconteceu nas proximidades do fórum da cidade de Iguatu, no fórum Boa Néz de Queiroz Facó. A vítima, identificada como Lucas Marcos Araújo, de vinte e sete anos, popularmente conhecido como Lucas Playboy, foi... Essa vítima foi morta a tiros momentos após ser liberada de uma audiência de custódia. Lucas Playboy havia sido detido no dia anterior à morte dele pelo grupamento da Polícia Militar Raio, portando um revólver, calibre trinta e oito, drogas e conduzindo uma moto adulterada. Lucas era apontado como líder local de uma facção originária do próprio estado. E destaco que a polícia estava investigando, obviamente, as motivações e o contexto deste crime registrado na rua Pedro Gomes, nas proximidades do fórum aqui da cidade de Iguatu. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça. Ao lado do corpo foram encontrados projéteis calibre doze e o assassinato aconteceu no bairro Bugi e até o momento nenhum suspeito foi preso, deixando a comunidade local, aí, obviamente, apreensiva. Um fato mais recente, o Batu registra o terceiro crime de morte neste ano de dois mil e vinte e quatro. Um fato mais recente, o terceiro crime de morte neste ano de dois mil e vinte e quatro.